Me liga direto, querendo entrar na pica Já come várias vezes, enjoei dessa menina Mas hoje eu tô galudão e vou mandar o papo mesmo Se tu sair com o neguinho, pode escrever que o pente é certo Ô mulher, ô mulher, acaba comigo mesmo Joga a chota na piroca, mata o meu e o seu desejo Ô mulher, ô mulher, acaba comigo mesmo Joga a chota na piroca, mata o meu e o seu desejo